Hoje começa a brilhar uma nova estrela Chinelo com goi de remendo e se pôr na tua cara Vai doer mais que lubi A roupa é barata mas pausa pra gata Acha que eu tô a partir de Gucci Levei o meu velho a malanjo nas gatas Isso não é pouco qualquer nigga não Da última vez que fizemos frota Os niggas acharam que um caminhão Aperto sempre quando chego Ou os niggas tão com medo Porque eu tropo tipo NG quando é R&B viram selmo Já está previsto que eu vou fazer um milhão antes de chegar nos trinta Young King and his bitch Podem me chamar de Simba Eu nasci no Sambila mas saí de lá antes de fazer cinco Hoje se muitos verem o local onde vivo vão achar que eu sou rico Mas não te iludas eu não tenho dinheiro Mas tô atrás que nenhum me enxergo Pra saberem como enterram os rappers O cabiano falou de coveiros Na lente Como rappers tipo tô a fazer uma ceia Quem não gosta do que eu faço deve ser hater Como beats mas barriga nunca tá cheia Quando toco no mic o cuspo é sem maneira Nem preciso desses três minutos Se eu meter esses niggas numa mesa sem falar de roupa nem tem assunto EF roupa todos queriam mas a situação pretou um coche Eu só volto a tocar na marca quando tiver casa e comprar um pós Eles me pediram umas barras para ver se o nigga tem o dom Estou pousado com o Landrick mas ele não é da bonção Carregando esse beat é tipo estou a carregar o meu telefone Caminhando sem ninguém mas não te iludas nigga eu nunca to alão Ninguém me ligou quando bombava no meu bifo agora todos querem ouvir a mixtape Nenhum desses niggas me ouvi agora todos eles correm porque eu to a dar na face Aumento o som e sinto o bass Eu entrei em sinta e bass Eu vou acordar dentro de um bugari porque eu sou hood tipo ace Como rappers tipo to fazer uma ceia A música esteve sempre na minha veia Mas calma isso nem sequer o coro O último nigga que manda o bifo teve que voltar para chamar reforços Hoje trabalho na base de chabatas como o meu nigga Josemar Tua gata disse que me ama só que esse verbo nem sei conjugar Tantos rappers a trancarem um ano já nem sei como é que vão cagar Se a melhor nunca esteve nos planos eu só quero firma meu lugar O meu people poder educar aconselhar que sem saber julgar Podem me chamar de rei mandou-me porque sabem que essa nigga não é vulgar Niggas da banda se estressam muito lhe chamei de gay e já quero lutar Eu nem sequer gosto de fazer skill mas tive que pôr rappers no lugar Goddamn Como rappers tipo to fazer uma ceia Fazer uma ceia meu nigga Quem não gosta do que faço deve ser Deve ser regra meu nigga Como bicho mas barriga nunca ta encheio Nunca ta cheia meu nigga É assim ser maneiro, ser maneiro Bääboi sim Bääboi sim